DJ Matt G, e o brabo tem nome Aí DJ Matt G, acompanha, acompanha a versão O fluxo de verdade, seu nome passa a visão, caralho Baile do Elisa, baile de ladrão Vai passar charmoso, roi de motão, caralho Chama na atenção e eu balançando o bunda Que eu tô todo empinada, na moto que é roubada Pode ir pra não pegar nada, vou te dar pelada E o lance envolvente, bateu bem diferente Na rua do meio, que eu sentei no pente Que eu sentei no pente Ó, acompanha a versão O fluxo de verdade, seu nome passa a visão, caralho Baile do Elisa, baile de ladrão Vai passar charmoso, roi de motão, caralho Chama na atenção e eu balançando o bunda Que eu tô todo empinada, na moto que é roubada Pode ir pra não pegar nada, vou te dar pelada E o lance envolvente, bateu bem diferente Sentei na rua do meio, que eu sentei no pente Que eu sentei no pente Ó, acompanha a versão O fluxo de verdade, seu nome passa a visão, caralho Baile do Elisa, baile de ladrão Vai passar charmoso, roi de motão, caralho Chama na atenção e eu balançando o bunda Que eu tô todo empinada, na moto que é roubada Pode ir pra não pegar nada, vou te dar pelada E o lance envolvente, bateu bem diferente Sentei na rua do meio, que eu sentei no pente Que eu sentei no pente Ó, acompanha a versão O fluxo de verdade, seu nome passa a visão, caralho Baile do Elisa, baile de ladrão Vai passar charmoso, roi de motão, caralho Chama na atenção e eu balançando o bunda Que eu tô todo empinada, na moto que é roubada Pode ir pra não pegar nada, vou te dar pelada E o lance envolvente, bateu bem diferente Sentei na rua do meio, que eu sentei no pente Que eu sentei no pente Ó, acompanha a versão